A ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, teve as contas bancárias congeladas. A ordem partiu do juiz Claudio Bonadio, que acusa Kirchner de ter causado danos financeiros ao Banco Central por suas medidas na área cambial. A determinação judicial vale até que a ex-presidente cubra um embargo de 15 milhões de pesos que foi fixado em seu processo. Essa quantia equivale a 3,4 milhões de reais. A operação cambial pela qual Kirchner e parte de seu gabinete são investigados consiste em fixar um preço da moeda por um determinado tempo. Se a taxa de câmbio diminui, o Banco Central ganha dinheiro. Se se desvaloriza, o banco perde. Uma das primeiras medidas do novo governo foi liberar a taxa de câmbio e a desvalorização chegou a 32%.